Bom dia, gente! Muito bem-vindos, sejam bem-vindos. Está começando aqui mais um vídeo. Hoje é domingo. Hoje é o dia que eu saio mais tarde do meu serviço, né? Eu saí 7 horas. Aí cheguei em casa, tomei café, deitei, dormi e já acordei, já fiz algumas coisas aqui. Vou mostrar pra vocês agora, viu? Já vai curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito ou inscrito. E se precisar de uma internet Wi-Fi de qualidade, vocês já sabem que a internet que eu uso e recomendo é a internet da Speednet do Cristiano, que tem mais informações da Speednet no box da descrição do vídeo. Agora é 11h25 da manhã e eu já pedi até pra me entregar aqui um frango, que eu vou comer frango hoje assado, gente, aqui em casa. Vou mostrar pra vocês o que eu já fiz aqui, já que eu já fiz bastantinha coisa aqui já. Aqui, ó, já lavei aqui as loucinhas que tinham pra ser lavadas, tinha pouca louça. Aí já lavei aqui, ó. Coloquei aí já. E aqui a cozinha tá praticamente organizada, ó. Não tinha as coisas bagunçadas, não. Isso aqui é umas coisinhas que tinha aqui, mas é só. Aqui, já comecei a lavar aqui umas roupinhas. Aqui tem a segunda remessa. Aí, gente, o sabão, aquele lá do R$1,00 tava muito vagabundo. Ele nem limpou minha camiseta branca ali direito, não. Aí, por isso que eu vou abrir ali o outro sabão que eu comprei ontem, pra poder terminar de lavar as outras roupas. Aqui também, ó, já tirei as boças que tava aqui. Quando isso aqui tava cheio de boças, vocês lembram? Aí já limpei aqui já, ó. Já lavei aqui também meus uniformes. Eu achei que o sabão não lavou muito bem minhas camisetas brancas não, mas tá bom. Que eu ainda quero sair pra caminhar também. Meu domingo tem que render hoje, gente. Aí já fiz isso, recolhi aqui também, né? Tô ali lavando. Lavando aqui, terminando de lavar aqui essas roupas. Coloquei mais ali pra bater. Já organizei aqui a cozinha. No mercado eu também comprei um sazão aqui, ó. Eu gosto de carne, que eu até já abriu de carne. Coloquei numa carne moída que eu fiz um dia. Comprei também um alho. O quilo do alho tava R$22,99. Peguei um alho, ó, uma cabeça de alho. Que tem uma cabeça aqui dentro, ó. Que eu estava sem. E deu R$1,33 essa cabeça. Aí peguei esse sabão em pó aqui, ó. Nem conheço essa marca não, ó. Oeste. R$4,39. Esse sabão em pó aqui tava. E duas bolachinhas de sal. Uma bolachinha de sal e uma bolachinha de maisena. É o compartilhamentozinho, né? Que eu guardo o alho. Ele tem um formato de uma cabeça de alho, ó. Aí coloco o alho aqui dentro. Guardo. E levo aqui pra geladeira. Bem que eu comprei o sabão, gente. Já abri aqui já, ó. Que o meu sabão já tinha acabado. Agora eu vou colocar aqui. Esse negocinho aqui é tão bom de colocar sabão. Já tem ele há anos. Graças a Deus. Então, pá. E vou colocar um pouquinho desse aqui ali na roupa. Porque achei o outro vagabundo demais. Tá bom. E bate agora. É pra lavar, viu? Do lado aqui de baixo, agora. Onde eu tô colocando essas coisas. Pego uma poeira aqui, gente, ó. Vou jogar o mago aí. Depois pôr isso aqui de novo, ó. Que tá bem sujo, ó. Não sei se dá pra vocês verem, mas tá bem sujo. Vou fazer isso agora enquanto bate aqui as roupas, ó. Pelo menos o sabão do outro tá melhor, ó. Peguei aqui, ó. A sujeira, gente. Que pega aqui a poeira, ó. Agora eu vou limpar. Gente, o frango já chegou já, ó. Aí. Já joguei o mago aqui, ó. Limpei ali. Rapei já também, ó. A roupa tá batendo ali. Que daí eu tô deixando bater mesmo. Vou voltar com as coisas aqui pro lugar, gente. E daqui a pouco eu quero sair pra caminhar já. Caminhar é muito importante pra mim. E hoje eu tenho que caminhar. E eu quero ir cedo também. Porque agora ainda é cedo. Ainda dá tempo ainda. Tá quase seca lá, ó. E tem que estender aquela roupa ali ainda também. Gente, ó. Voltei aqui as coisas pro lugar já, ó. Tá mais organizadinho. Aí eu decidi que eu vou deixar esses baldes aqui, gente. Aí aqui, ó. Eu gosto de deixar... Olha lá o cachorro lá. Só na espreita. Aqui eu gosto de deixar os... Prendedorzinho de roupa dentro do balde. Aí assim, ó. Vai ficar bem útil pra mim. Bem prático mesmo. Desse jeito aí, gente. Essa organização. Cada um sabe qual que é a melhor organização pra você, né, gente. Então pra mim assim vai ficar, ó. Supimpa. Assim eu gostei. Mais pra frente eu vou mandar colocar uma portinha aqui. Pra fechar, mais pra frente, ó. Mas ficou ótimo. Excelente, ó. Gostei. Assim ficou bom, gente. Agora eu vou estender ali aquelas roupinhas com o meu frango e vou sair pra caminhar. Aí, gente. Olha só o que que eu fiz. Não gostei da lavagem do outro sabão, não, gente. Achei muito chifrinha a outra lavagem ali. Aí botei de novo pra lavar de novo as camisetas brancas, gente. E daí... Arrumei ali um jeito também que eu vou ter que sair pra caminhar, né. Eu não confio no Vegas em deixar as roupas ali com ele, não. Ele sozinho com as roupas. Que vocês sabem. Ele vai destruir as roupas, né. E eu vou sair pra caminhar e não dá pra sair com ele, não. Porque o sol tá muito quente e ainda vai dar meio-dia, né. Impossível de sair com ele a hora dessa, né. Aí, tô lavando aqui as roupas brancas de novo e vou estender ali, ó. Quer ver? Aqui, ó, de trás. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês. Mais ou menos seque mais rápido, gente. Então, como eu vou sair, não dá pra confiar no Vegas. Vou deixar ali, ó. No meu varalzinho. Vou deixar ali, ó. Estendidas ali. Aqui tô enxaguando, né. Já passei aqui, ó. Um enxágue e já as que tava batendo, né. Tô trocando aqui a água. E coloquei aqui de novo, ó, pra bater minhas roupas brancas, gente. Que eu não fiquei satisfeito com a outra lavagem, não. Então, pra mim tem que lavar mesmo, gente. E agora vai lavar. Agora eu vou enxaguar, estender e daqui a pouco eu mostro o frango pra vocês. Comprei lá no açougue do Anselmo. É mais caro, gente. Mas é mais gostoso também, eu acho. Veio aqui da sacolinha. Veio com uma farofinha aqui também. O que será que vai sair daqui? O frango, né, gente? Hahaha. Olha só que lindo. Olha, tá até derretendo. Desmanchando. Ó, lá do açougue do Anselmo, gente. Aqui em Frutal, Minas Gerais. 27 pra você pegar lá. 29 pra entregar. Paguei 29, que eu não fui lá não. Mas é muito bom, viu, gente? Vale super a pena, ó. Hum... O frango lá do açougue do Anselmo é bom mesmo, gente. Agora eu vou comer aqui. Terminar de estender a roupinha ali, ó. E só o frango também, viu, gente? Sem salada, sem nada. E daí eu vou caminhar, gente. Não esquece de curtir esse vídeo, não, gente. Ó, a gente passando vontade com vocês, ó. Quer? Servidos? Não, queridas. Mentira, gente. Ah, só mais uma coisinha. Da última vez tinha gente mandando eu dar o frango assado pro cachorro, gente. Olha só o tanque que o povo da internet é doido. Nem adianta vocês nem comentarem isso pra mim aqui, não, hein? Me respeita que eu vou comprar frango assado pra dar pra cachorro. Me respeita, queridas. Compra vocês aí uns 20 milhões, trilhões de frango assado. E dê aí pro tanto de cachorro que vocês quiserem. Me respeita que eu vou comprar frango assado pra dar frango assado pra cachorro só. Me respeita, queridas. Hum, nossa senhora, tá derretendo. Não tá parecendo nem frango assado. Tá parecendo galinha caipira, ó. Hum. 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 Que coisa gostosa, gente, ó. Já comi o frango, gente. Já coloquei mais uns roupinhas ali pra bater. Escovei meus dentes, ó. Aí já coloquei aqui, gente, ó. A camiseta que eu ganhei. Ela ficou um pouquinho grande, gente, ó. Tá um pouquinho grande. Mas, enfim. É porque, gente, eu gosto de tudo apertadinho. Apertadinho aqui, ó. No ruminho. Mas, enfim. Aí, tá bom essa daqui. Tá bom. Pelo menos eu não comprei, eu ganhei. Agora eu tô aqui me arrumando, gente. Que eu vou sempre caminhar que já é meio dia e 33. Aí eu não gosto de camisa que fica muito grande, gente, ó. Que bosta. Mas, enfim. Mas também G, né? Lógico que ia ficar grande G. Mas, enfim. Tudo bem. Tudo prontinho, gente. Agora tô saindo pra caminhar mesmo. Olha aqui, gente. Gente, ó. Deixei aqui, ó. Terminei de lavar e já deixei aqui, ó. Pelo aspecto aqui já tá até um pouco seco já. Graças a Deus. Aí deixei encostado aí no portão, né? Que é pra não cair. Não pode deixar lá no fundo. Senão o cachorro vai destruir, né, gente? Aí já aproveito o sol também. E deixo aqui. Tô aqui prontinho. E agora... Vou ir de bicicleta até o meu serviço. Deixei minha bicicleta no meu serviço e vou. Vai dar uma hora, ó. O sol está fervendo. Tô aqui na rua já, gente. O dia que eu vi a cobra, domingo passado, ela tava aqui, ó. Neste lugar, pertinho ali de casa. Passei aqui no meu serviço. Deixei minha bicicleta ali guardada. Peguei o meu fone, que o meu fone tava aqui. E agora sim. Agora eu vou caminhar. Agora vocês vão me ver chegando lá no lago. Ou se não, depois terá que eu terminar a caminhada. Não esquece de deixar o like nesse vídeo. Não se inscrever no canal, hein, gente? Até daqui a pouco. Chegando aqui no lago, gente. Vou caminhar agora e mais tarde eu volto. Se der, eu mostro os patins pra vocês. Mas eu não sei nem onde eles vão estar. Chegando aqui no lago, gente, ó. Cheio de carro ali, ó. Que tá no horário de almoço. Né? Agora eu vou caminhar, gente. Já é 12h23, gente, da tarde. Tô bonitinho, né, gente? Não tô? E eu já terminei aqui. Vou ver se dá pra mostrar os patins pra vocês. Vou ver se eu acho eles. Ah! Hoje eu dei sete voltas, gente. Essa daqui já é a minha oitava volta já. Já é 12h23 da tarde. Aqui do lado é o Lagoon, né? O Lagoon abriu aqui na minha cidade novamente. Gente, o tanto que tá seco aqui, esse lago, gente. Olha que sequidão. Os patins tá bem pra lá. Nem vai dar pra filmar eles hoje direito pra vocês, não, gente. Ó o tanque tá seco aqui, gente, o lago. Tem um lá pra frente lá, ó. Nossa, tá precisando de chuva aqui urgente. Eu tô aqui só uma caminhadinha. Olha aqui, gente, seco. Que dó, né? Dá uma dó, não dá, gente? Tudo terra aqui, ó. Rala eles lá, ó. Vou ver se eu consigo chegar perto deles. Santana aqui também já, agora. Olha. Eles estão ali embaixo. Aqui é o lago da minha cidade. Frutal Minas Gerais. Olha o pato ali em cima do negócio. Ah, até que enfim vou pegar vocês hoje pertinho, hein? Aqueles aqui, gente. Estão aqui, ó. Todo mundo aqui de boa. Olha. Olha. Tchau, tchau. Vamos lá. Ai, gente, a hora dessa eu queria ser um pata, hein? Só pata ali nessa água, só de boa, ó. Nesse calor que tá fazendo aqui. E eu tô aqui agachado, gente, pra me filmar pra vocês. Não esquece de deixar o like nesse vídeo não, hein, gente? Ó, como deve ser bom a vida de um pato, né, gente? Ai, ai, só come nada, ó. Enfim, é isso. Vixe, fiquei até tonto de levantar aqui do de repente. Gente, olha. Agora, gente, vim aqui pra falar uma coisinha pra vocês. Vou ver se eu consigo falar, vou ver se vai ficar bom esse vídeo, gente. Gente, primeiramente eu quero pedir licença pra quem gosta de mim. E quero falar agora com quem não gosta de mim. Quem gosta de mim sai, quem não gosta vai ficar aí me assistindo. Gente, eu queria entender por que que você não gosta de mim e está aqui até hoje me assistindo. Eu queria entender o motivo que te leva você a fazer uma coisa dessa, gente. Vou falar pra vocês uma coisa. As pessoas escrevem assim pra mim. Que eu sou grosso, que eu sou nojento, que eu sou lixo, que eu sou não sei o que. Que eu sou um monte de coisa. É um monte de adjetivo, gente. Mas, eu queria falar pra vocês mais uma coisinha. Eu sou isso mesmo. Então, se eu sou isso tudo aí, por que que você fica me assistindo? Tem gente que fica aí falando assim pra mim que eu sou doente, tá? Eu posso até ser doente, mas por que que você vai me assistir? É só não assistir, gente. Vocês não são obrigados e nem obrigadas a assistir quem vocês não gostam. Entendeu? Tem gente que escreve assim pra mim, gente. Ai, você é depressivo. Ai, você é não sei o que. Gente, e qual o problema de eu ser depressivo? Eu nunca falei pra vocês serem uma coisa que eu sou. Isso é uma coisa que eu sou, gente. Eu sempre fui assim. Qual que é o nome aqui desse canal, gente? Não é? Fiorello? Então, gente, eu sou uma pessoa depressiva. Às vezes, eu tô triste. Esse canal aqui é um canal que retrata, gente, a minha vida. Então, tem dias que eu estou alegre. Tem dias que eu estou triste. Porque eu sou uma pessoa, gente, de carne e osso. Assim como vocês que estão aí me assistindo, certo? Eu vejo muita gente desejando aí que eu termine a minha vida sozinho, que eu seja sempre uma pessoa solitária, um monte de gente me desejando um monte de coisa ruim. Gente, quero falar uma coisa pra vocês. Tudo que vocês me desejam, eu desejo em dobro pra vocês, tá? E se for pra eu terminar uma vida sozinho, uma vida onde não tenha ninguém comigo, mas que seja uma vida que seja 100% de verdade. Uma vida cheia de pessoas verdadeiras que preferem não estar comigo e falando que preferem não estar comigo na minha cara do que um monte de gente vazia e que está ali comigo só por estar. Certo? Então, eu prefiro ficar sozinho do que ficar do lado de gente que apenas me suporta. Eu vou estar muito mais feliz com a minha própria companhia do que com a companhia de pessoas que não gostam de mim ou que estão sendo falsas ali comigo só pra manter uma pose ou manter qualquer coisa que quem quer que seja. Entendeu, gente? Então, vocês falam assim, vocês me desejam assim, uma solidão, que é pra eu ficar numa solidão, como se fosse assim uma sentença. Como se eu tivesse que pagar por alguma coisa, por eu ser assim como eu sou. E, gente, eu não tenho que pagar por eu ser assim como eu sou. Eu sou uma pessoa grossa, eu sou uma pessoa rude, eu sou um monte de coisa. Eu sou tudo isso, gente, mas eu estou te falando que eu sou tudo isso. Quem não quiser ficar comigo assim, desse jeito, já sabe que eu sou tudo isso aí que você está falando, certo? Mas quem quiser continuar comigo, já sabe que eu sou uma pessoa rude, sabe que eu sou uma pessoa grossa. E muito mais, um monte de mais adjetivos e qualidades que as pessoas gostam de colocar pra mim, certo? Se for pra eu terminar minha vida uma pessoa solitária, que seja uma pessoa solitária. Mas honrando 100% com a verdade, sendo 100% sincero, sendo 100% eu. Eu não vejo nenhum tipo de problema, nenhum, nenhum mesmo, nenhum tipo de problema em ser assim como eu. O que eu, assim, rude, assim como eu? Porque eu sou assim mesmo, gente, e quem gostar de mim vai gostar assim desse jeito mesmo, entendeu? Mas eu queria entender uma coisa, gente. Eu queria entender o motivo, assim, que leva vocês que não gostam de mim ou de quem quer que seja, de ficar aí inscritas e inscritos em canal de quem vocês não gostam. Gente, isso faz um mal pra vocês, gente. Isso vai acabar até dando doença em vocês. Vocês até conseguem me deixar triste, porque às vezes eu fico lendo os comentários aí de vocês e são muitos desses comentários que chega me xingando, falando isso, isso, aquilo, outro. Eu bloqueio, só que até eu bloquear eu já li esse tipo de comentário de vocês e esses comentários acabam entrando na minha cabeça e me deixando triste. Por isso, eu queria pedir uma coisa pra vocês, gente. Você aí do outro lado que está me assistindo, que não gosta de mim, eu estou pedindo, por favor, pra você se retirar aqui desse canal, pra você não ficar aqui nesse canal, certo? Porque eu quero estar rodeado mesmo só de gente que gosta de mim, porque são as pessoas que gostam de mim, que me motivam a continuar aqui cada vez mais. Então, pra você, o meu conteúdo pode ser chato, eu posso ser isso, aquilo, outro. Mas tem gente que realmente gosta de mim. E é pra essas pessoas que eu realmente continuo aqui na internet. Porque já faz uns dois, três meses que eu tento parar com o meu canal, dá um tempo. E eu só continuo aqui por essas pessoas que gostam de mim mesmo. Mas que inclusive também só continuo aqui na internet, é pelo dinheirinho que eu ganho aqui por mês. porque, infelizmente, eu ainda tenho que contar com esse dinheirinho aqui do YouTube, que é pouquinho, mas que eu ainda dependo dele. Então, é único e exclusivamente, esse é o único motivo que eu estou aqui nessa internet até hoje, certo? E eu gravo vídeos pra quem realmente gosta de mim. Pode ser um conteúdo bosta pra você, pode ser um conteúdo whatever pra você. Mas, enfim, é o meu conteúdo e essa é a minha vida e eu sou desse jeito mesmo. Mais uma coisinha. Eu passei por algumas provas de vida ultimamente. Mas, eu queria falar mais uma coisinha pra vocês, gente. Vocês não podem querer que eu seja uma pessoa que eu não sou. Eu sou essa pessoa mesmo depressiva. Eu sou uma pessoa que, na maioria das vezes, está triste. Eu sou essa pessoa. E esse sou eu, gente. Tá tudo bem ser assim. Ó, só que, às vezes, você passa por uma situação de um jeito. E eu vou enfrentar essa mesma situação de outro jeito. Porque nós somos pessoas diferentes. Você é uma pessoa que vai interpretar essa situação de uma forma. E eu sou um outro tipo de pessoa que vai interpretar essa situação de uma outra forma. Você vai passar por essa situação bem e eu vou passar por essa situação mal. Ou vice-versa. Porque eu sou assim e nós somos seres humanos. A gente é diferente um do outro. Não é porque você aceitou super bem uma coisa que eu vou aceitar também. Não. Nós somos diferentes. Será que deu pra vocês entenderem isso, gente? Então, vocês não podem esperar que eu seja uma pessoa igual a você. Porque eu não sou uma pessoa igual a você. Eu sou uma pessoa diferente de você. Certo? Somos seres humanos distintos e opostos. Tá? Tchau. 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 Obrigado.